Poetas Além do Tempo de Pietro Costa A vida do poeta não pertence a uma temporalidade, tampouco se finda em uma lápide, mas é esculpida, sentida e transformada na carne e no coração de seus versos e obras, os seus restos imortais. A mover, inspirar e encantar sucessivas gerações. Pode ocorrer de um poeta não ser plenamente compreendido em sua época, pela profundidade ou sutileza de sua mensagem. Todavia, a sua poesia se destina à eternidade, porquanto pincelada nos matizes vários de telas operosas e delirantes, para reanimar a vida em novos degradês, e também modelada por mãos nuas e inquietantes, para desnudar a fina película da realidade em suas belezas e contradições. O poeta ultrapassa os confins do tempo, porque faz de suas palavras asas, como o albatroz destemido, que utiliza as correntes de inspiração em seu proveito, para o plainar altivo em direção a horizontes inesperados, longínquos, nas ilhas mais desabitadas é que constrói o seu ninho. Não são contidos pelas grades da linguagem, dos usos sociais e da fé cega na crença de dogmas infundados. Gritam polifonicamente em suas vozes várias líricas irônicas, melancólicas e saudosistas, a favor do amor e da liberdade. Pedalam ao encontro do inusitado e do cotidiano, do sol oculto e do escândalo. Buscam divisar os limites entre o orgulho e a vaidade. Perscrutam o encanto e o desencanto de cada instante. Sondam os legados e tragédias de cada povo ou tradição. Caminham entre a barbárie e a civilidade. Fundam-se a natureza para defendê-la contra as ofensas da ganância insensata e da desumana torpeza. Disparam libelos de igualdade para debelar todas as formas possíveis e inimagináveis de apartheid. Reinventam dicionários e cavam sentidos. Ouvem os ecos sepultados dos signos. Enfrentam os meandros obscuros de caracteres e do processo criativo onde moram os minotauros na procura dos versos perdidos. Anseiam por uma experiência humana reencontrada com silêncios, medos e sentimentos, deserdados nos subsolos da alma, além das fronteiras do que está posto ou institucionalmente permitido. Todos somos poetas em potencial, uma vez que equipados com a força emancipadora da criatividade e da imaginação brincante, que se diverte com a musicalidade das metáforas, metonímias e ambivalências da linguagem, a entoar a dança entre os corpos da palavra e os estados de espírito, emoções e ideias que revestem o nosso eu lírico. É nesse balé de forças humanas e sobrenaturais que poetas revezam as realidades e os passos a mais, atraindo luzes ao palco da vida, para além do simulacro sem vida, vislumbrados pelas nossas tolas e passivas pupilas. Nos versos livres e sua geografia imprevista ou nas coordenadas precisas dos sonetos presentes nesse compêndio, podemos aeronavegar pelas nossas retinas, revivendo ou subvertendo situações e momentos. Afinal, a literatura, já dizia Hilke, é a revelação do ser humano para si mesmo. Oso acrescentar que ela tem o condão de ressignificar a simplicidade e absurdidade da existência, de transcender a realidade imediata. A poesia nos resgata e nos excede quando apalpa do corpo da palavra o sonho dantes confinado na pele, quando faz acordar o devaneio ou trora letárgico na alma. Na gloriosa arte poética, as telas, cenas, obras e paisagens monótonas são restauradas pelas tintas vívidas de paixões, sabores, saberes, culturas e vivências. E tudo ganha densidade no contorno e no relevo. Tudo é salvo da opacidade e do esquecimento. É no versejar, engenhoso e sensível, de poetas além do tempo, como os dessa belíssima coletânea, que a musa desfila a sua autonomia e glória. O solitário instante vertical em que revira a areia da ampulheta torna toda a medição obsoleta e banal, desvencilhando-se da sedução ou maldição das horas. Poetas Além do Tempo Prefácio de Pietro Costa Editora Versejar Organização Charlan Fialho